Olá, eu sou o Dijane, da Libertas Permacultura. Como uma ação da Arceló Bitalmo Levade e Mina do Andrade, é realizado semanalmente no CEAN a oficina Eu, a Mata e a Arceló. Em decorrência do cenário atual e isolamento devido ao coronavírus, como não podemos nos reunir com a comunidade, estão sendo disponibilizadas videoaulas com os conteúdos abordados nas oficinas. Na videoaula de hoje, estava na pauta para eu apresentar para você sobre pragas e insos que aparecem na horta, que a gente fica brigando com eles. É o pulgão, a anacouve e diversos outros ditos problemas que aparecem na horta. Mas eu resolvi falar sobre solo. Na minha prática na agricultura, eu tenho descoberto que todas as causas dessas possíveis pragas, o inso que aparece, que é chamado de plantas inso, são plantas espontâneas, plantas que aparecem para estar resolvendo o problema. Pragas também, que a gente chama de pragas, na verdade são mecanismos que a natureza tem de estar corrigindo alguma falha, de estar resolvendo as coisas. E a gente vem e mata. É tipo um bombeiro que vem apagar fogo e você joga gasolina nele. Então, ao invés de falar somente sobre as pragas e como resolver esse problema, criando às vezes um tipo de pesticida ou alguma fórmula mágica que mata tudo, mata os pulgões, mata tudo, que na verdade nós estamos resolvendo o problema de imediato, mas o problema vai persistir, porque ali é só uma causa. O problema é muito alegre. O problema vem do solo. Nós precisamos cuidar do solo. E aqui no Brasil, a gente seguiu muito essa onda da agricultura química, dependente de tantos insumos. E esquecemos do principal. Um deles é a cobertura de solo. Nós estamos num país tropical, então aqui é muito importante trabalharmos com a cobertura de solo. E o que a gente vê por aí é a maioria das culturas, das culturas agrícolas, sem cobertura de solo. O solo exposto. Isso aumenta o processo de erosão. Aparecem outros tipos de plantas espontâneas, que é o que a natureza faz. Está o campo limpo, vêm as plantas para cobrirem. Elas estão fazendo a função. E a gente quer combater elas. Às vezes, o pulgão está lá na couve, é alguma deficiência nutricional que está acontecendo, e isso tudo está vindo do solo. Então hoje eu vou falar sobre o solo para vocês. Então, a melhor forma de tratarmos a causa dos problemas é cuidando do solo. A gente sempre olha as plantas do solo para cima. Desconsidera essa vida toda que tem na parte dentro da terra. Quando a gente cobre o solo, essa taioba mesmo é uma referência para isso. Essa era uma terra vermelha até um ano atrás. Eu comecei os cultivos aqui. Tudo que eu podo, que eu trago para o chão, a taioba nos mostra isso. Folhas largas, uma planta bem sadia. Tudo é colocado aqui. Exemplo, nasceu um capim, corto ele, deposito no pé da planta. Vou depositando no pé da planta. Outras podas que eu faço na horta, eu trago para os canteiros. Consequentemente, aumenta essa vida. E essa vida biológica aí, a nossa agricultura prioriza muito a física e a química. Esquece dessa inter-relação desses seres. E quando a gente está cobrindo a terra, nós estamos considerando isso, protegendo isso, deixando a temperatura da terra mais agradável para as plantas. Aumenta a vida. E uma parte muito importante é esse processo de micorriza. Que é essa harmonia aí entre o fungo, uma parceria entre o fungo, entre os fungos e a raiz da planta. Isso faz com que aumente mais a área de abrangência dessas raízes. Ela vai absorver mais nutrientes, captar mais água. Vai favorecer por um todo essa vida que está aqui debaixo. Então, todo esse processo é de grande importância. Quando a gente começa a cuidar, essa primeira camada da terra vai ter uma quantidade muito grande de vida. E é essa vida que vai disponibilizar nutrientes também para as plantas. É um jogo de ganha-ganha. Tanto fungos, bactérias, quanto a planta. Todos ganham. É uma relação que acontece entre eles que é muito benéfica. E que a gente, quando a gente começa a fazer isso, as plantas não dão um resultado incrível. Alguns relatos que eu vejo, até de alguns alunos meus, é que não tem material suficiente para estar cobrindo os canteiros ao longo do ano. A dica é plantar plantas funcionais. São plantas chamadas de adubo verde, plantas adubadeiras. O feijão guandu é um desses que eu costumo ter na orca para podar constantemente. Nem tanto para produzir o feijão para mim comer. Mas é para eu acumular material orgânico. E elas são plantas que fazem esse processo biológico de nitrogenar o solo. Isso beneficia outras plantas, melhora o solo. Então, são plantas que é importante ter. Não só o feijão guandu, como o feijão de porco, o amendoim forrageiro, são plantas que ajudam a nitrogenar mais o nosso solo. Então, essas plantas, é muito importante a gente incluir ela nas plantas da orca. O feijão guandu é uma excelente, por isso que eu uso ele aqui, porque ele acumula muito, ele gera muito material, aceita poda drástica, está vendo? Igual esse aqui, eu podei recente, ele aceita poda drástica, ele restaura todo de novo. Quando ele está já cobrindo, dando muita sombra, onde eu não quero sombra, eu corto ele. Então, o feijão guandu é uma planta muito especial que, além dessa quantidade boa de biomassa que ela gera, ajuda a nitrogenar o solo, fazendo esse processo aí de simbiose, uma planta ajudando o outro, ajudando os solos a melhorar e ele também é considerado uma planta arado, é um arado verde. Ele ajuda a descompactar a terra. Suas raízes ajudam nesse processo de quebrar, de aerar mais o solo, deixar um solo mais massinho. Outra parte importante na melhoria do solo e conservação desse solo são as plantas espontâneas, que é chamada de ervas daninas, que aparecem na nossa horta e são diversas. escariru, beldruega, dente de leão, serralhinha, serralha falsa, são muitas que aparecem e às vezes tomam conta do nosso escanteiro. Às vezes, por alguma deficiência nutricional, alguma deficiência de nutrientes que tem na terra ou ela venha mesmo para cobrir o solo e a gente entende como planta daninha e passa inchado de tudo. A forma, como eu vejo que é melhor e dentro dessa agricultura mais natural é usado, é feito o manejo dessas plantas. Não é considerado uma planta danina, é uma planta espontânea. Ela aparece devido às condições que o ambiente oferece, então ela chega. Essas plantas, elas cumprem um papel muito importante. As raízes delas vão em diversas profundidades no solo, ajudando a errar e alimentar essa vida de micro-organismos. Então, a melhor forma é o manejo. Eu costumo cortar, fazer uma capina seletiva com a mão ou com a tesoura de poda. Não passar a inchada, porque elas são muito benéficas, então eu quero elas na horta, então eu cortando, as raízes continuam fazendo esse trabalho. Elas são plantas que vêm para nos ajudar. A natureza nos mostrando que às vezes tem algo de errado, uma falha de nutrientes naquele ambiente, precisando de fazer alguma correção do solo. Então, essas plantas também têm um papel muito importante. Então, essas plantas devem ser valorizadas, observadas com mais carinho e fazer um bom uso delas, o manejo delas. Elas vão estar nos ajudando a corrigir alguma deficiência desse solo também. Outra forma de contribuirmos com o manejo do solo, o manejo das nossas plantas, é também plantando flores, que vai ajudar a aumentar o número de vida aqui no ambiente de cultivo. Nesse caso aqui, eu tenho o cosmo, ele atrai muitas abelhas, muitos insetos. Além de ajudar no processo de polinização, também vem alguns insetos que fazem o controle. Aparece muita joaninha na horta, consequentemente, ela vai comer pulgões. Uma joaninha se farta dos pulgões por dia, muitos. É uma forma de controlar os pulgões, ao invés de jogarmos algum produto químico. Uma forma natural e quem faz isso são as flores que atraem esses pequenos insetos que vão fazer isso. Outra forma de melhorarmos o solo é também fazer a rotação de culturas. Nunca plantar no mesmo canteiro, na sequência, plantas da mesma espécie, diferenciar outras espécies. Exemplo, um alface vai explorar uma camada pequena da terra. Uma beterraba vai explorar mais ainda. cada planta tem necessidade diferente. Quando você começa a variar essa família, cada vez que você replantar, você colocar um outro tipo de planta, vai ajudar muito. E uma outra forma, como eu disse em outras aulas, é esse policultivo. Essa diversidade de planta no mesmo ambiente faz com que a vida aumente. E nós queremos criar vida no solo. Quanto mais vida no solo tivermos, maior controle do lado externo nós vamos ter. Vai diminuir a incidência de pragas, a saúde das plantas vai ficar melhor. E as tais pragas, elas querem plantas deficientes, com alguma deficiência, porque ela tem quantidade de açúcares maiores e vai facilitar o seu processo alimentar. Então, plantas sadias dificilmente serão atacadas. E o que deixa uma planta sadia é um solo sadio. Concluindo, então, para a gente diminuir a incidência de pragas na nossa horta, tanto as pragas quanto as plantas daninas, como diz, é a melhoria do solo. Produzir o alimento não esquecendo de melhorar o solo. E é um solo melhor que vai produzir plantas melhores. Então, o segredo para diminuirmos as pragas não é criarmos. A gente vê um monte de receitas aí que usa diversos produtos com a intenção de matar os pulgões, de matar isso, matar aquilo, matar um monte de coisas. A gente só pensa em matar aquilo. E não pensa como que está sendo os processos de cultivo. Porque quando a gente mata, muitas vezes pode se tornar mais resistente aquele tipo de praga, quanto também ela pode voltar em outro momento. A gente está simplesmente remediando, não está indo direto ao problema. Vamos resolver o problema. no Brasil nós temos o principal, como eu disse no começo, deixar o solo descoberto. Por exemplo, a gente está num país tropical é importantíssimo cobrir o solo. A gente segue às vezes técnica de tipo de cultivo em clima temperado. É muito diferente do nosso tipo de cultivo aqui num país tropical. Então, essa observação de área da horta, esse cuidado, esse olhar é que vamos observar o que está acontecendo e acharmos a solução do problema ali mesmo na sua área de cultivo. Lembrando que cada dia nós precisamos de conservar e potencializar mais ainda a qualidade do solo. A quantidade de matéria orgânica no solo, aumentando a vida no solo, o processo de micorrisa que faz toda essa comunicação, esse ganha-ganha entre plantas e fungos. Essa vida toda no solo é muito importante. E na natureza, cada ação tem uma reação. Então, é melhor a gente julgar com a natureza do que contra ela. Sempre a favor dela. Melhorando a vida no solo, melhoraremos a vida do lado de fora. Plantas sadias raramente vão ser atacadas por algum tipo de pragas. Então, e a qualidade, a saúde da planta vem da terra. nós temos o hábito aqui de arar a terra, revolver a terra. Nós temos que abolir um pouco isso e passarmos a usar mais a tesoura de poda, o facão, dentre outros. Nós temos que criar uma melhor relação com a terra. Nem tudo é pragas, nem tudo é isso. Muitas vezes essas pragas podem ser alimentos. Quando elas não servem de alimento para a gente, elas servem de alimento para a terra e ajudam nesse processo de relação entre os seres. espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Compartilhe com os amigos, com a família, experimente fazer aí na sua casa, colocar as plantas adubadeiras, flores, fazer a cobertura vegetal. Você vai ver os resultados em breve. Agradecemos ao programa de educação ambiental da Celoma e Talmo Levade e Mina do Andrade. Até a próxima!